Eu sou de Deus Preparado e santificado Não toco minha bênção Porcar o céu Eu vou pro céu Vou morar com Jesus Te contar com Aqueles que forças Te deram pra vencer Eu sou de Deus Preparado e santificado Não toco minha bênção Porcar o céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Te contar com Aqueles que forças Te deram pra vencer Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Amém. 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 Má. Má. Amém. Má... Má... Peça, 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 peça. Me ajude a me tragar Mais uma vez Pai, meu Pai Meu Pai Tenho muito o que mudar Pai Meu Pai Nos ajude a melhorar Minha identidade Quem é Certo do Senhor Quem é Pai, meu Pai É tudo o que mudar Quem é Você é o que eu sou O teu amor Amor Me dei a voz que vai nos ser Nada vai entender com o teu coração A teoria não agita no meu coração Quem é Como vai fazer A aliança que eu tenho O teu Senhor Te roubeu Minha identidade é Certo do Senhor Me tento adorar Eu vou mostrar Quem é Você é o que eu sou Fiel adorador Que nem a morte vai nos ser Viva Se me engano 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 Não mais Se me engano Não mais Se me engano Eu sou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL